Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Nesse final de semana, a Orla da Lagoa dos Patos, entre as cidades de Tapes e Arambaré, será lugar de aventura com um grupo que irá percorrer com veículos 4x4 o trecho. A partida prevista é de um posto de gasolina em Arambaré. Em seguida, os aventureiros seguem pela beira da praia até a localidade do Capão da Moça, no interior de Tapes. Uma parada para o almoço no local está prevista pelos aventureiros, que depois seguem rumo a Tapes por estradas da região. Toda essa aventura você irá acompanhar na semana que vem, aqui na Lagoa TV, com o oferecimento de Maninho Car, o seu veículo está aqui, e Paulinho Pneus. Bons pneus podem te salvar. E também com o apoio da Torque 4x4 Equipamentos Off-Road. E também com o apoio da Torque 5x4 Equipamentos Off-Road.